Música Companhia Italo França e Conexão Rossi Pide Produções Tem a honra de apresentar Eu sou um vaqueiro de caráter Chool vai um vaiqueiro, bebendo suas vidas Chool vai um vaiqueiro, b Momento far relativamente Cự de boa talvezител mise em Chool vai um avaitqueiro, chool vai um vill мире Chool vai um vaiqueiro, b Chool vai um complaining Chool vai um vaiqueiro, b Ele pegou a fonte no protetor, passou a volta, vai descendo na fundo o braço e muda daquele brigar Vamos embora da banquejada, fica de volta, com uma balada Usado, vem com a cauda, passa a volta, vem com a cauda, vem com a cauda Eu tenho um minho ligeiro, cuida ligeiro, me cuida por conta Não dói mais em cima, sou gatoro e escarado Pensa no banquejado, me senti, sou gatoro e escarado Se não for jantar, se não for jantar, tem straight back Pensa no banquejado, me senti, sou gatoro e escarado Se não for jantar, me senti, sou gatoro e escarado Pensa no protetor, passou a volta, vai descendo na funda É novo, vai descendo na entrada Pensa não vai Montana, fica de volta ... Saque essa jada Saque essa jada